Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradecemos a Deus ao prefeito Dr. Pitágora, a diretora do colégio 14 de agosto, professora Lúcia Galena, a apresentação da BN14 será em homenagem de memória de Gini França, a diretora do professor Marcos França. Mensagem que não seja feita à vontade dos homens, e sim à vontade de Deus com vocês! Encerrando com chave de ouro, vem aí mais uma da cidade de Cadeiras com vocês! Para vocês, BN14! Música 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 Música